Bem-vindos para mais uma entrevista. Meu nome é Luiz Henrique Estevam Lopes e estudo na Escola Municipal Prefeitural do Perim e eu tenho 10 anos de idade. E hoje eu sou estudante repórter. O tema da nossa aula de entrevista de hoje é sobre educação ambiental focando nos maus tratos aos animais. Quando falamos em educação ambiental, muitas vezes esquecemos que os animais estão inseridos nesse contexto. Existem várias condutas que podem caracterizar maus tratos, tais como abandono, ferir, mutilar, envenenar, manter em locais pequenos sem possibilidade de circulação, sem higiene, não dar água, negar assistência veterinária se preciso, dentre outros. Afinal, maus tratos aos animais é qualquer ato que, intencionalmente, provoque dor ou sofrimento desnecessário aos animais. Vamos começar apresentando a nossa convidada de hoje, Mareça Tarboda. Tarboda. Pode se apresentar? Obrigada, Luiz. Eu sou médica veterinária, faço parte hoje da equipe do Centro de Controle de Zoonoses aqui de Valadares. Atuamos em maus tratos, em exames de leishmaniose. Nossa cidade atualmente é endêmica de leishmaniose. Então, a gente faz esse trabalho no Centro de Controle de Zoonoses. Além disso, eu atendo em clínicas, a domicílio, cães e gatos. E também sou empresária no ramo de banho e tosas. Não, é muito interessante saber sobre esse trabalho, isso é muito bom. Então, eu vou começar aqui com a primeira pergunta. Por que é importante falar sobre esse assunto desde cedo? Acho que cada vez mais o animal tem feito parte das famílias. Então, cada cãozinho, gato, ele faz parte e ele deve ser tratado como um ente da família. Deve ser cuidado, respeitado e feito tudo de melhor por ele. Então, quanto mais as pessoas falam sobre maus tratos, sobre quais são os cuidados necessários, as pessoas vão aprendendo, algumas não têm acesso. Então, cada dia que isso for falado, isso vai evitar com que aconteça realmente os maus tratos aos animais. É, né? Porque senão, no início, a gente começa maltratando sem querer algum animal, né? Exatamente. Às vezes acontece de pessoas estarem fazendo uma coisa que para o animal não é bom, mas não sabe, né? Não chega a ser intencional. E o animal fica sofrendo e a pessoa nem sabe que está causando isso a ele. É muito importante, né? Isso. Então, aqui a segunda pergunta é, como a educação ajuda a diminuir os casos de maus tratos? Eu acho que, como a educação vai ajudar com que as pessoas saibam o que é o maus tratos, como deve-se cuidar desse animal, que deve ser feito em casos de maus tratos, como denúncias, fotos, vídeos. Isso faz com que cada vez mais as pessoas aprendam a denunciar e não deixar com que isso aconteça. Então, se isso for ensinado desde cedo, isso vai ser colocado em prática e essa pessoa que foi ensinada também não irá cometer nenhum tipo de maus tratos. Também o animal vai ficar mais seguro, né? Muito mais. E também, aqui a terceira pergunta é, o que é caracterizado com os maus tratos? Maus tratos é todo o ato que vai causar um mal àquele animal, seja um ferimento, seja negligenciá-los. O que eu falo como negligenciar? É deixar de dar aquele suporte. Vamos falar, seu animal está com um machucado na patinha. Se você não tratar, se você não levar num veterinário, esse animal vier a piorar, isso é um caso de negligência. Você está deixando de cuidar. E o animal, ele precisa de cuidados, porque ele não sabe se virar sozinho. Então, a pessoa tem que saber que ele precisa ser cuidado. Então, é machucar, é deixar de dar um atendimento, é não deixar esse animal preso em local muito pequeno, em local insalubre, ou seja, muito sujo, com odor muito forte. Isso tudo tem que ser avaliado, né? Então, tem que deixar ele no lugar mais higienizado, né? Super higienizado. Ele não pode ficar em local sujo. Como proceder após identificar algum sinal de maus tratos? Existe algum número para essa denúncia? Sim. Existem dois locais aqui no município que pode ser feita essa denúncia de maus tratos. O que a gente sempre aconselha, antes de realizar a denúncia, é ter provas. Precisa ter vídeos, fotos daquela pessoa cometendo o maus tratos. E aí, o ideal é ligar tanto para a Polícia Ambiental ou para o Centro de Controle de Zoonoses. Lá o número é 32731014 ou 3271-7381. Lá o funcionamento é de segunda a sexta e caso venha acontecer maus tratos no final de semana, pode ligar para a Polícia Ambiental também. Ah, tá. Então, se eu ver algum animal, tipo, sendo maltratado por alguma pessoa, é só eu ligar para esse número? A primeira coisa é tentar fazer um vídeo, porque, às vezes, não consegue-se provar que a pessoa praticou os maus tratos. Então, quando tem vídeo e foto, fica-se mais claro para a Polícia Ambiental ou tanto a zoonose fazer a constatação de maus tratos. Muito interessante, né? Qual a denúncia mais recorrente nesse meio? Olha, normalmente são animais presos em correntes, animais abandonados na residência, até mesmo dentro de residência, inclusive ontem teve uma situação dessa, a gente recolheu quatro cãezinhos em um bairro aqui da cidade que foi simplesmente deixado dentro da residência, sem água, sem comida, e aí, graças aos vizinhos que nos contataram, a gente chegou a recolher esses animais ontem, com a ajuda da Polícia Ambiental. Mas o que a gente mais tem é local sujo, animal abandonado dentro de casa, quando a pessoa viaja ou muda de cidade, deixa esse animal, ou até mesmo abandona na rua. Simplesmente a pessoa abre o portão e deixa o animalzinho sair e não busca e deixa esse animal solto. É, né? Então, mas esses animais estão bem? Esses quatro que foram resgatados? Eles estão lá desde ontem à tarde, estão sendo alimentados, porque lá no local eles não estavam sendo, estão comendo muito bem, graças a Deus, e agora recuperar, porque estão muito magrinhos, e vão passar por testes de leishmaniose, vacinação, verificação, as idades, eu acredito que já dê para castrar, vão ser castradas, e depois disso vão ser colocados à adoção. Ainda bem que eles estão bem, né? Graças a Deus. Aqui, a senhora já atendeu algum animal exótico, vítima dessa agressão? Animal exótico, ainda não. O nosso foco lá nas zoonoses é mais cachorro e gato, então, o que chega para a gente são mais cães e gatos agredidos, né? Ou abandonados. E lá a gente já atendeu vários casos desses, infelizmente. Também, né? Quem vai querer um animal exótico? Abandonar o animal se restringe somente ao ato de colocá-lo para fora de casa? Não. Existem vários tipos de abandono, né? Tem o abandono que é deixar ele sair, tem o abandono dentro da residência, como eu citei o caso, e é muito comum, apesar da gente achar um absurdo, mas é muito comum esses animais serem abandonados na própria residência, a pessoa simplesmente muda, vai embora e o cachorro fica dentro de casa e nem tem como buscar alimento porque ele fica preso ali. Então, tem o abandono que é para a rua, tem o abandono que fica dentro de casa, tem o abandono até mesmo da pessoa dentro da casa que abandona aquele animal num canto, ele fica lá sem alimento, sem água, sem os devidos cuidados. Enquanto ao tráfico de veículos de tração animal, mais conhecido como carroças, existe alguma lei que ampare esses animais? Aqui no município foi criada uma lei em 2017 que estabelece algumas regras, alguns critérios para poder trabalhar com esses veículos de tração animal. Eu, particularmente, sou contra, acho que esses animais não devem ser utilizados, mas existe essa lei e as pessoas que trabalham com esses animais devem manter algumas coisas com esse animal, os cuidados, microchipagem para identificação. Esses animais têm que ser colocados em local que não cause incomodidade aos vizinhos devido ao cheiro de fezes e urina. Então, nessa lei estabelece como esse animal deve ser mantido para realizar esse trabalho. É, pelo menos não fica os cachorros, os gatos na rua, né? Aí eles pegam a doença e morrem. É, exatamente. Aqui em Governada Valadares, existe ONGs voltadas ao resgate e proteção de animais? Existe. Atualmente, aqui na cidade, tem algumas ONGs que fazem esse papel, né? Eles recolhem um animal que está sob maus tratos ou está abandonado na rua, cuida desse animal, leva num veterinário, passa por todo esse processo de tratamento, vacinação, alguns já entregam os animais castrados e aí esse animal já fica apto para adoção. E também sobre as leis de proteção aos animais, dá para falar um pouco sobre elas? As leis de maus tratos eram uma lei muito antiga e a pena era muito pequena. No ano passado, houve a mudança na lei. Então, a lei, caso alguma pessoa cometa o crime de maus tratos, agora ela pode pegar de 2 a 5 anos de prisão. Isso para a gente foi uma vitória, porque antes era uma lei muito branda, era de meses de prisão. Então, a pessoa não tinha tanto medo. Então, hoje isso mudou, graças a Deus. Mas ela prevê isso, né? E se caso houver óbito desse animal, essa lei pode ter o dobro da pena. Então, acaba que isso vai fazer com que as pessoas cada vez mais tenham um pouco de medo de praticar maus tratos. Mas a gente tem hoje leis em vigor que protegem os animais, sim. É, pelo menos aí não vai ter nenhuma pessoa mal que vai querer maltratar o animal, né? Infelizmente, mesmo com a lei, acontece. Acontece. O que seria a guarda responsável? A guarda responsável nada mais é do que a pessoa ter a consciência do que ela precisa fazer ao adquirir, né? Ou comprar um animalzinho ou adotar um animal. Ela saber que esse animal precisa de cuidados, como médico veterinário, vacina, exames, como, às vezes, dependendo do cachorrinho, se for peludinho, vai precisar de banho, tos, essas coisas que vão gerar gastos financeiros. Além disso, também, é, cuidados de carinho, passeio com animal, de gente que não tem tempo, que vive trabalhando, e aí deixar o animal também em casa sozinho o tempo todo, não é legal. Então, assim, a pessoa tem que ter a consciência de que adotar um animal é responsabilidade, não é só ter, comprar e, ah, eu tenho lá na minha casa. Não, o animal, ele tem sentimento e ele precisa de cuidados. Então, a posse responsável seria isso. A pessoa ter a consciência de que adquirir ou adotar um animal tem toda uma responsabilidade por trás disso. É, porque senão a gente deixa o cachorro lá em casa, a gente vai lá e sai, aí o cachorro acaba comendo toda a comida, toda a água, fica com sede e com fome. Exatamente. Ou pode derramar a água e aí ficar sem aquele, a água por muito tempo. E o que seria preciso ter em mente antes de adquirir algum animal? O que eu sempre falo é que a pessoa, primeiramente, não basta só gostar, amar do animal, ela precisa ter a consciência de que aquele animal tem gasto. Não é achar que o município tem a responsabilidade de cuidar daquele animal, da vacina, da alimento, não. O município, ele tem a obrigação de fazer a vacina antirrábica, né, que a gente faz anualmente e de fazer o teste de leishmaniose. Fora isso, todas as outras responsabilidades são do tutor do animal. Então, ele tem que, o alimento desse animal, comida, comedouros, bebedouros, caminhas, tudo aquilo que o animal precisar tem que ser o dono dele a fazer. Então, quando for adquirir ou adotar um animal, tem que ter a consciência de que animal é gasto, que animal vai ter custos e que ele tem que estar disposto para ter esses gastos com o animal. É, né, por causa que senão o próprio dono vira o próprio veterinário que o caçou. É, acaba medicando o animal às vezes sem precisar ou até mesmo pode provocar intoxicações do animal com essas medicações. E os seres humanos? Ainda tem muito a aprender com os animais? Tipo o que, por exemplo? Nossa, muita coisa. Eu costumo falar que eu prefiro mexer mais com animais do que com gente. Porque acaba que os animais, eles não sabem, eles não decepcionam a gente, né? Eles só nos dão carinho, amor, alguns arranhados, assim, mas só de, de mesmo, um excesso de cuidado ou, né? Mas eles não, não são igual nós mesmos. Então, eles só tendem a nos ensinar o amor, o carinho. É, interessante. O que nós podemos fazer para ajudar com os animais? Olha, acho que cada vez mais entender que esses animais, eles precisam de cuidado e amor. Não, não deixar esses animais abandonados, se ver algum animal, tentar fazer o resgate deles, igual eu mesmo. Lá na minha casa, de vez em quando, eu pego um cachorrinho da rua, cuido dele, posto e alguém adota. Então, se cada um fizer sua parte, ajudar no resgate, ajudar doando as associações que fazem esse resgate, cada vez mais, a gente vai ter menos animais na rua. Também, a maioria dos animais vão ficar mais seguros, né? Muito mais. Falamos sobre os maus-tratos, da importância de falar sobre esse assunto desde cedo. Como denunciar as ONGs de proteção e sobre a guarda responsável? Esquecemos de alguma coisa? A denúncia pode ser feita no Centro de Controle de Zoonoses ou para a Polícia Militar e Ambiental. Lá eles recebem, às vezes, eles até contatam os veterinários da zoonose para estar indo nessas denúncias ou até mesmo se tiver contato com alguém que participa dessas associações de proteção, também pode denunciar para eles que normalmente eles sabem o caminho a prosseguir com as denúncias. Então, já estamos terminando mais do Estudante Repórter e para finalizar o nosso bate-papo, nós gostaríamos que você deixasse uma mensagem para todos nós. O Centro de Controle de Zoonoses de Valadares, ele realiza as castrações. Acredito que poucas pessoas hoje saibam, né, que lá na zoonose são realizadas essas cirurgias de castração, tanto para cães, tanto para gatos e basta entrar no site da Prefeitura, fazer o cadastro, tem um link lá do Castramóvel, então você pode fazer o cadastro e dentro de alguns dias a equipe entrará em contato para poder fazer o agendamento dessa cirurgia de castração. Na zoonoses, nós temos o Instagram que é zoonoses underline gvmg, lá a gente divulga esses animais que já estão aptos à adoção, são animais castrados, vacinados, vernifugados e eles precisam de um lar, então caso você tenha interesse em adotar algum animal, lá nós temos vários, porte grande, porte pequeno, porte médio, então assim, vocês podem entrar em contato tanto via telefone, tanto Instagram para adotar esses animais. Então pessoal, chegamos até mais um final de uma entrevista, eu queria agradecer. Obrigada. E eu gostei muito dessas informações sobre os animais, sobre saber mais sobre os animais, como cuidar mais, mas como eu ainda não tenho, eu acho que eu vou ter um dia um animal para me cuidar, eu acho que eu vou ficar sabendo muito mais dessas informações para me lembrar e fazer isso mesmo com o meu animal. Que bom. Então até o próximo encontro pessoal, muito obrigada doutora Maressa. Obrigada. Tchau. Tchau.